Fala pessoal! Desligou o controle. Fala pessoal, aqui é o Chapo, sejam bem-vindos a mais Castelo da Vânia. Vão que eu tô? Ah, eu tô aqui. Nossa. Nossa. Nossa, nossa, nossa. Eu tinha esquecido que eu estava aqui. Mas estamos aqui, num possível próximo episódio... Que? Não, estamos num episódio de Cares of Darkness. Mas... Muito ligeiro, diga-se passagem. O negócio tá muito louco. Mas... É pra cá, meu. Nós estávamos na floresta. Eu peguei o caminho da roça e vim parar aqui. Mas agora nós vamos continuar pelo caminho mais no... Amarro. E eu tô meio cafeinado. Eu passei, já entrado? Não, passei. Tô meio cafeinado, estou. Porque faz algum tempo que a gente não grava. Faz algum tempo que eu não grava. Tipo, uns probleminhas meio loucos aí pra gente... Nessa minha vida de meu Deus. Ai, mas agora eu pretendo, né? Eu acho que agora vai, né? Ah, sim, espero também. Não sei também. Porque pode ser que tudo pode acontecer. Mas pelo menos essa semana a gente tem de novo... Eita, caminho longo. Bora. Vamos dar umas... Esquipada aqui nessa turma. Porque eu... Ah, oi. Oi, você. Vocês, no caso. Ai. Vocês, no caso. Com licença. Vocês é bom a gente, né? Daquela... Farmadinha. Ah, é. Eu tinha um modo novo. Esse modo novo. De coisar. Coisar as coisas. Ai. Já começou batendo em eu. Ai. Começou batendo em eu de novo. Ai. Parou. Pare de bater em mim. Por favor. Amigo, pare. Pare de bater em mim. Eles não parem de bater em mim. Pronto. Dropou. Ótimo. Tem algo pra combinar? Tem uma nova lança. Lança de bambu mais água marinha. Pega aí. Antes disso, eu acho que eu tenho, né? Capacete, peitoral. Não. É isso mesmo. O que é isso aqui? O que é isso? Ah, vass... É sério isso? Você dá uma vassoura. Tá certo. A vassoura é boa, pelo menos? Não. Não é boa. Mas vamos ver da onde você vai que eu vou morrendo. Ela vai morrendo. Muito bem. Ela só bate, só. Ela só é engraçada. Ela não tem... Esse aqui é demais. Vai varrendo. Ai, ai. Vamos varrendo pra vitória. Não tá tirando nada. Volta pro negócio que é melhor. 41 pra vitória. Meu Deus do céu. Sério isso? Vamos... Dar uns aceleros aqui. Nesse speedrun. Olha, esse speedrun de lança. Começando a gostar das lanças. Começo a dizer que gosto de lanças. Pô, amizade. Como assim? Opa. Olha lá. Aço índigo. Olha. Aço índigo. Pega ali. Pega o verdinho. Pega o verdinho. Pega o verdinho. Ah, tá. Temos dois caminhos a seguir. Um é pra cá. Um é pra cá. Um pra cá. Vamos sair explorando com nenhum maluco. Quem sabe é mais não. Oxi. Oxi, 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 oxi. Então ele tome. E aí? Acertou. Muito bem. Outro ali. Amigo. Aqui não, amigo. Aqui não, amigo. Aqui não, amigo. Nossa, ele voou. Voou pra cima ali. Aquele aqui é um save? Achei que era um save. Aliás. Cadê? Ah, foi. Aqui é um save? Não, não é um save. É só mais uma passagem pra outro lugar. Eu nem sei. Com carregamentos um pouco mais longos para onde eu estou indo. Não lembro dessa parte aqui. Aí eu sei que é. Ah, tem um safado. Sempre tem um safado. Uh, estamos evoluindo pro verde. Eu nem... Nem tava esperando isso, mas tudo bem. Evoluo isso pro verde. Você é uma belíssima herbáceo. Tudo bem, herbáceo? Eu não sei o que você faz, herbáceo. É a primeira vez que eu evoluo pra verde as coisas aqui. Falar a verdade, viu? Esse é um herbáceo. Falando em herbáceo... Eu deveria colocar de volta o menino... Owen, cadê? Owen, vem pra cá. Vamos te treinar de modos verdes. Ok. Olha ele aí, ó. Olha ele aí com toda a sua piposidade. E sua bundada mortal. Amigo? Amigo? Uh, aço. Tá, pra onde vamos agora? Bora. Bora no caminho, né? Negócio é esse o caminho da... O que é isso aqui? Acho que é coisa... Coisa da... Da Fadinho. Eu lembro que tinha uns lugares que era assim. Tinha uns negócios desse. Peraí, não tem nada aqui? Não tem nada aqui? Acho que eu não lembrava disso aqui. Deve ser pra pegar alguma coisa. Ah, é mesmo. Verdade. Não sei se isso aqui tá mais rápido que ficar fazendo isso aqui. Talvez não. Talvez o lugar de distância não é o tempo que eu faço pra dar dois ataques e... Sair varrendo... É o tempo que eu demoro pra sair pipocando. Assim. Cambalhoteando. No caso. Ah, passagem. Ah, foi ali. Amigo. Bundada. Mortal. Por favor. Obrigado. La bundeta, la mordeta. O quê? Aê, level up. Muito bem. E mais aços índigos pra nós. Sempre sensacionais. Lá. Ah, um save ali. No caso eu acho que aquele não é um save. Um teleporte. Mas que pode ser usado como um save. Qual é um save? Não é um save, meu. Esse teleporte é outro. É outra coisa. Esse aqui é um save, meu. Vamos salvar. Muito bem. Salvar partida. No slot do memory card 1. Não... Nesse aqui. Salvo com sucesso. Muito bem. Muito bem. É pra lá. Ah, torres. Nossa, essas torres. Verdade, né? Tem isso aqui também pra gente fazer um dia. Opa. Peraí, cuidado. Peraí, peraí, peraí. Joga. Aê. Os barulhos. Você é louco. Tô sozinho em casa e começam a ouvir os barulhos no quintal. O que é isso, gente? Aê. Agora vamos lá. Acerta aqui, acerta aqui. Faz o furacão. Isso. Faz o furacão. Faz o furacão. Não, furacão. Aqui. Faz o furacão. Não pega em cima? Não pega os caras de cima. Bom, mas aqui é uma torre dos desafios que a gente não vai fazer. Agora. A gente precisa ter um pouco mais de... Malemolência, eu diria. No mínimo. Então a gente só vai mesmo, só tá dando a passada aqui só. Não sei se aqui tem alguma outra coisa. Além disso. Eu não lembro, pra falar a verdade. Ok. Ok. Tome-lhe. Como eu disse, eu não me lembro se aqui tinha alguma coisa. Só sei que eu só posso entrar aqui depois que eu matar essa turma toda. Então pelo menos isso a gente já tá fazendo, né? Nossa, mas tem bicho adoidado aqui, hein? Vamos fazer mais um olhinho aí pra nós? É? Pra acertar essa turma aqui? Isso aí. Explode. Nossa, esse olhinho também não faz muita coisa, né? Uma explodidinha e já era. Ah, amigo do céu. Só explodidinha só e já era. Aí, foi. Vamos. Deixa eu destruir esse cabra aqui. Este cabra aqui. Deixa eu estar aqui atrapalhando a nossa vida. Eu acho... Poxa, aquela bola de energia malegna que veio ali. Cadê? Você tá batendo ainda, ô doido? Tá batendo ainda? Calma, filho. Pronto. Aí, foi. Eu acho que tem mais gente, né? Para de vir. Ah, mas... Abriu a torre já. Mas... Não é por aqui. Legal. Paguei. Não é aqui ainda. Voltar. Tô literalmente perdido já. Salvar. Amigo. Dá licença. Obrigado. Poções. Curar só, né? Só dar aquela curadinha. Tá, se não é ali, não é aqui, é ali. Só pode ser ali. Então, vamos lá. Vamos pra lá. Se não é ali, não é aqui, não é lá. É ali. É aqui? Não. Vai pra trás. Ai, ai, ai. Isso que é ruim, você não andar com o mapa. Eu acho que eu perdi o mapa em algum lugar. Alguém falou sobre o mapa que eu perdi. Eu lembro disso. Alguém falou, ah, você deixou... Passar o mapa da floresta. Que ficava naquela parte do começo aqui. Nessa parte aqui, ó. Aqui, ó. Nessa parte aqui que eu não dei a volta. Aparentemente o mapa tava ali. E aparentemente eu não peguei. Óbvio. Eita, tem um cara grande aqui. Ah, ah, ah. Não, o mapa tá aqui. Só porque eu falei que o mapa não tava ali. Então... Tá bom. Ok. Eu vejo um save ali. Um save, não. Um teleporte. O que é bom também. Teleportes são bons também. Ô. Ô. O senhor vai... Obrigado. Obrigado. Agora tem vários maguinhos aqui também. Amigos. Ah, tem outro rapaz. Bundada nele. 117 na bundada, senhoras e senhores. Que bundada violenta, hein? O senhor Wayne. Aquela bundada violenta não é conhece. Todos vocês já devem conhecer a grandezíssima bundada do Wayne. Se você não conhece, deveria conhecer. É uma das melhores bundadas que você já viu na sua vida. O que eu tô falando? O que que eu tô falando? Bom. Ahm... Tem um teleporte. Tem um teleporte. A gente pode acessar um teleporte. Viva teleporte. Vambora. Viva o teleporte. Mas vambora. E... É isso. Um teleporte apenas. Ok. Opa. A música vai mudar. Uh. Chegamos. Nas cavernas. Ah, e acabei de me lembrar quem que é o chefe daqui. Nesse exato momento que eu me lembrei. Sensacional. O que mais? Olha a música. Olha a música. A música. Poderia ser melhor. Poderia. Mas é boa também. E eu vejo com o meu olhinho uma porta diferente. É a porta do save. Ahm... Por que que tem um save bem aqui? Sei lá. Bom, a gente salva. E... Vamos andar mais um pouquinho? Vamos. Somos uns 13 minutos. Vamos andar mais um pouquinho, vai. Faz tempo que a gente não tem... Opa. Oi. Tudo bem com vocês? Faz tempo que a gente não tem... Vídeo. O que é isso? O jato negro? Acho que eu já tinha pegou uns desse aqui lá com aqueles outros caras lá no aqueduto, né? Se eu não me engano. Lá nos aqueduto tinha uns caras desse aqui. Bom, vamos andar um pouquinho só pra gente ver. Eu lembro que travou uma vez na minha jogatina esse lugar aqui. Eu lembro muito disso. Claramente em minha memória. Isso tá bem claro em minha memória. Nossa. Deixou uma poção ali. Senhor amigo. Muito bem. Ah, tá. Não tem muitos caminhos aqui ainda. Mas os bichinhos ficam parecendo que é uma desgraça, hein? Ah, pai do céu. Não pare de vir bichinho. Oi? Defendi lindamente maestralmente ali. Ah, tem alguma coisa? Não. Só caminhos mesmo. Tá. Só um caminho mesmo. Bora. Deixa o pessoal se batendo ali embaixo. Ah, tá. Aqui fechou a porta. Oi amigo. Cavaleiro da armadura pesada. Senhor cavaleiro da armadura pesadas. O senhor deixou um aço. Tá. Eu gostei desse aqui. Esse furacão. Furacão é bacana. O senhor tem muito HP aliás. Muito bem. Um jato negro. Aí. Ih rapaz. Agora você vai apanhar. Aí. Apanhou. Ah, tá. Tem um caminho. Tem um caminho. Tem dois caminhos. Um pra lá e um pra fora do mapa. A gente vai pra fora do mapa. Obviamente. Que vamos pra onde o mapa não tem. Eu lembro que eu quase morri aqui. Olha só. Olha a turma dos cavaleiros. Eita. Pega. Mas isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom. Tá ótimo. Vira a câmera. Tem uma porta aqui. E mais Calaveiros pra lá Vamos pra porta primeiro, porque se a gente sair da porta Vai ter os cavaleiros Item Anel de gelo, é verdade a proteção do gelo Contra o usuário Eu tô com o que? Anel do fogo Agora tem o anel do gelo Tá Tá O que que é isso aqui? Eu prefiro ficar com proteção Porque eu não uso, né Combinar, não consigo combinar mais nada, né Não, tá Ah Bom Cadê? Não tem mais nada aqui, bora E agora vai aparecer todo mundo de novo, né É Começa como já Assim já Aí Opa Aí já apareceu todo mundo Aqui já Aí Opa 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 E já foi todo mundo também Sensacional Parece que é outra Eu ia falar Parece que é outra porta De boinha Não, é outra porta Obviamente que é outra porta, né Animal Mas o que eu quis dizer Que é outra porta de De item Mas não Não era não Ok 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 Pananananana Tá, tem uma porta aqui Isso aqui também não é porta de item Ah Oxi Oxi Que eu não esperava por essa E esse plot twist Que eu fiz aqui agora Rapaz Que eu não esperava A carne Bom Foi um bom plot twist Porque eu posso voltar aqui E ver vocês no próximo episódio De Castelo da Vânia Nós vamos continuar por esse Caminhozinho aqui Então eu vejo vocês lá Obrigado por assistirem Valeu E falo Quem diria que a gente ia voltar aqui E a gente ia dar essa volta aqui Eu não esperava por isso Falou Vamos lá Vamos lá